Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tome conta de cada um de vocês. Gente, 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 Camila Camargo foi embora, né? Eu achei que ela ia ficar mais na fazenda, né? Porque, afinal de contas, as crianças começam a escola semana que vem, né? Mas Camila quis adiantar, não quis esperar mais, não. E aí, gente, o que que acontece? A Camila, igual eu falei pra vocês, que isso não ia dar certo, esse negócio. A Camila tava muito, assim, pros cantos, né? E fazendo malhação sozinha, né? Sendo que ela e a Graciele podiam ter feito juntas, né? Não, gente, eu vi separação totalmente das duas na fazenda, viu? E também, gente, a Camila já não tava aguentando ficar lá mais, não. A Camila já tava pra explodir, já, né? Eu também não ficaria, não, porque você não pode falar nada, você não pode falar nada, então, pra que ficar, não é mesmo? E deixando, saiu, né? Foi embora, deixando lá a véia do Espírito Santo lá, a dona do cabaré e a tia Zona, né? As crianças e o irmão da tia Zona, né? Aí ficou lá agora. Agora que ela vai querer aparecer, né? Que a Camila tá andando lá, ela já queria fazer um cômodo. E o pé de pôr, o meu pé de pôr o mar. É, o meu pé de pôr o mar. Com coisa que a fazenda é dela e ela tem alguma coisa lá dentro daquela fazenda, né? Então, agora que ela vai se sentir a dona da casa lá, né? Só que aí, se ela começar com muita palhaçada, os povos vão começar a cair em cima, né? Começar a falar e tudo, né? Porque eu acho, assim, muito errado, né? Coisa que não é dela. Essa mulher não devia nem botar os pés naquela fazenda, viu, gente? Ela não devia nem ir lá, porque aquilo lá não é dela. E ela tá tentando arrumar uma herdeira aí, né? Pra pegar a metade dessa fazenda, né? Essa fazenda aí vale milhões, né? Então, ela já tá com a igrande. Ela já tá pensando em arrumar uma herdeira pra poder ajudar a brigar, né? Pra pegar um pouco da fazenda, né? Só que aí, ó, não tem como não. Ninguém vai ter filho fazendo filho de cofre não, sabe? Deus tá vendo tudo lá de cima. Como que você vai ter um filho só pra ter as coisas, né? É isso que ela quer, gente. Ela não pensa em filho. Ela não quer ter filho. Por que quer ser mãe? Essas coisas, não. Ela quer ter filho pra garantir, né? A aposentadoria dela, né? E ela tendo filho, ela passa a mão na metade dela, que ela já tem, né? Que ela já tem em tudo. Ainda pega do filho ainda pra usar, né? Aí a aposentadoria dela tá garantida. Tendo que ela é esperta, né? Aí vai tentar lá... Esse filho não vai sair, não, gente. Não pode sair, não. Esse filho tá amarrado e repreendido. Não pode vir, né? Aí eu acho que já tá bom, já. O Zezé já não tá aguentando mais nem os netos, né? Vocês veem, os netos do Zezé tá tudo pequeno. Nem sabe se ele alcança ver esses meninos aí tudo formado, né? Tudo criado. Nem sabe, ainda vai arrumar filho. Olha, gente, a idade do Zezé, assim, essa idade do Zezé, o negócio é o seguinte, já começa a querer dormir. Ainda mais quem nunca dormiu um sono gostoso na madrugada, de noite, né? Porque ele, em vez de dormir, ele faz a show de madrugada, né? Então, ele vai ficando decadente, vai ficando assim, né? Já prostrado. Portanto, vocês sabem, gente, aonde que ele vai e ele dorme mesmo, se tiver oportunidade. Ele cochila num sofá, ele cochila num canto do chão, em cima de algum tapete. Ele dorme em qualquer lugar, até no banheiro, se tiver lá e dorme no chão. Por quê? Porque ele não tá aguentando mais, gente, ficar acordado, né? Já tá com 60 anos e foram várias e várias e várias noitadas, né? Então, ele não tá dando conta mais dessa barra, não, sabe, gente? Então, esse filho não pode vir ao mundo, não. Esse filho tá amarrado. Os filhos do Zezé já tá bom demais, três filhos. E agora tem um punhado de neto, né? E essa tia Zona querendo comparar com a família, né? Querendo aumentar a família. Porque eu não sei da onde que tia Zona aumenta a família. Tia Zona nunca vai casar, porque é amante, né? Tia Zona nunca vai ter filho. Por quê? Porque só pensa em bem, só pensa em dinheiro. Ela não quer ter o filho, porque ela quer ter... Ela quer ter o filho pra falar assim, Ah, eu tenho um filho com o Zezé de Camargo. Pra ficar mais famosa ainda. Porque ela já tá famosa, né, gente? Toda hora passa essa intrusa lá no youtuber, lá. Com essas palhaçadas dela. Mas não adianta nada, né, gente? Ser conhecida no mundo, famosa, com o nome de amante, destruidora de lar, aí é complicado, né? Era melhor nem ser famosa, né, gente? Porque isso faz ser uma vergonha, né? Mas ela não importa não. Ela quer ter ser taxada de amante, destruidora de lar, né? E mais coisas por aí, né? Pois é, gente. A Camila não aguentou ficar, né? Ixi, fiquei com muita dó dela. Então, não dá bem que ela saiu fora, né? Foi pra casa dela. E não tava fazendo bem pra ela aquele ambiente. Essa turma é tão carregada. Essa turma... Aquela mãe da Tia Zona, gente. Aquela mulher tem um oi esquisito, um oi de cobra, sabe? Aquela mulher tem um oi, assim, daquelas cobras. Não sei, gente. Aquilo ali tem uma energia baixa demais. Deus me livre. Eu que olho aqui de longe. Aqui eu já noto que a energia lá tá péssima, né? Aquelas mulheres, elas é assim... Passam fome, aproveitadeira, né? Gostam de... Apossar de coisas dos outros, né? Aquela velha tem um oi de cobra, assim, que ela fica olhando pros lados lá, assim. E não demora as coisas, ela começa a desandar tudo. Porque aquela velha que aquelas macumbas dela lá dentro, jogando trem, né? Levou até o sal macumbado, né? Foi lá na macumba lá, pôs o sal lá, ó.